Tu viu o homem chegar à lua? Eu vi o homem chegar à lua. São histórias mais... É, porque o pessoal fala muito essa questão de que se o homem foi à lua ou não. E eu tinha 5 anos na época. Meu pai comprou uma televisão mundial, valvulada, que vivia estragando, mas graças a Deus não estragou quando o homem foi na lua e na Copa de 70. Na real, ele comprou a televisão pra assistir a Copa de 70. E assistimos a corrida espacial, né? O homem indo à lua. E era o seguinte, o meu pai é muito entusiasta dessas coisas de tecnologia. Ele conseguia um binóculo emprestado. E nós ficávamos, porque morávamos no interior, e naquela época tinha pouca iluminação nas ruas. E era uma coisa que a gente tinha, assim, muita vontade de morar em Porto Alegre, porque a noite era iluminada. E a gente morava no meio do mato só, vendo os grilos cantar. E, pá, mas isso aqui é uma escuridão, não tem nada pra fazer aqui. Mas o melhor lugar pra se observar o céu. Se observar o céu. E aí, é como eu sempre digo, né? Porto Alegre estava pra nós, como Nova York está pro mundo, né? Sim. A questão de luz, de iluminação e de agito total. Bem, aí meu pai chegou com o binóculo e disse, olha que... Foi quando... Teve dois momentos, né? Quando o homem foi à lua e quando o Apolo 13 pifou. O meu pai trabalhou também no hospital, lá em São Jerônimo, enfim. Então ele tinha vários amigos cientistas, né? Que sabiam as rotas dos foguetes, pá. E a gente ficava, a gente acompanhou. Eu me lembro que eu acompanhei da frente de casa, quando a Apolo 13, ela ficou e parece que ela deu uma volta na lua, coisa assim. E depois... E a gente acompanhou todo aquele movimento, entendeu? Com o binóculo. Claro, mas a gente... Inclusive, a disputa do binóculo era a tapas. Eu quero ver, eu quero ver. Então, todas essas coisas... Chegar a lua com o binóculo, sim ou não? Não, eu não consegui enxergar o cara lá, mas eu vi que tinha algo lá que estava indo pra lá, entendeu? Cara, essa história é incrível, é incrível. Então, eu vi com esses olhos que a terra há de comer.